Senhor Paulo Augusto, por aqui, por favor. Incrível, né? O lugar caro pra caramba e cheio desse jeito. Cadê a crise? É, você mora aqui perto, né? Você falou? Não, não muito. Quer dizer, mais ou menos. Essa travação de jogo no início de um encontro normalmente faz você perder ponto de cara. Mas o importante é não deixar a peteca cair. Eu nem tenho muito hábito de vir em restaurante japonês, sabia? Eu adoro. Ah, você adora? Adoro. Olha só. Você já foi ao Japão? Não. Você já foi? Nunca. Eu fui agora há pouco tempo pra Maceió. Maceió? Maceió, em Alagoas. Não, eu sei. Porra, finalmente. Por aqui, por favor. Eu sempre esqueço de tirar o sapato em restaurante japonês. Sempre esqueço. Toda vez que eu vou, esqueço. Num primeiro encontro, qualquer furo pode causar um rombo na relação. Você prefere o quê, Bruno? Sushi ou sashimi? Sushi ou sashimi? Ah, não sei. Escolhe você. Por mim, tanto faz. Ah, mas eu dou escolher, Bruno. Eu? Vamos fazer o seguinte, Carol? Me dá só um minutinho, que eu vou ali no banheiro e aí na volta a gente escolhe junto. Entendi, entendi. O sushi tem arroz. O redondinho, sim. E o sashimi? Sashimi? Tá. Juro, Soraya, tô falando. Nunca comigo, tô falando sério. Então tá bom, deixa eu ir lá. Beijo. Se demorou um pouquinho, eu pedi esse combinado pra gente. Tudo bem? Mas a gente chegou a combinar? Combinado, Bruno. É a mistura de sushi, sashimi. Carol, você acha que eu não sei o combinado? Por que não sei o combinado? Claro que eu sei o combinado. A gente tá aqui brincando, mas não é todo mundo que sabe. Eu não tenho amiga minha lá do trabalho, a Soraya. Ela é incapaz de dizer a diferença de um sushi pra um sashimi. Acredita? Ele tá grudando. Por que esse ritual de levar pra jantar num primeiro encontro? Comer é um ato tão íntimo que eu só posso acreditar que seja pra quebrar o gelo. Não, porque depois de confessar gostos, escolher temperos, mastigar, saborear, engolir e ir pra cama não é nada demais, né? Vamos ver. Ai! Ah! Oh! Não gosta de nada, pô? É.